Aqui, no Paredão das Lamentações, este jovem, entre aspas, né, que vinha já há algum tempo assediando crianças, adolescentes, nos colégios de nossa cidade. Chegando a baixar zíper, tirar a micharia pra fora, o órgão genital, ficar mostrando pra crianças. Eu não fiz isso. E essas dezenas de crianças e adolescentes aqui dentro do Copom, dizendo o que você fez? Eu não fiz isso, eu só tava passando em frente porque eu trabalho. Elas se enganaram, ficaram... Trabalha com o quê? Com vendas. Elas se enganaram porque viu eu passando. Crianças ali, nós vamos, claro, preservar a criança. E muito difícil, criançamente. Elas se enganaram... Você oferecia doce, você tem doce dentro do Del Montana. É pra vender, é pra vender. No carro Del Montana? É. Vai vender doce assim lá em Campo Morão? Você comprou o Montana vendendo doce? Pode sair se informando, pode se informar nos lugares que é pra vender. Então as crianças estão todas mentindo aí? Eu não ofereço doce pra elas, é pra vender. Quando? Pode ver nos bar, nos mercados que tem esse doce meu. Eu vou te falar uma coisa, rapaz, o que tinha de polícia militar atrás de você, e as crianças estão mentindo. Mas eu não tava... Só vou te fazer uma pergunta, como é teu nome? Osmar. Osmar, vou te fazer uma pergunta. É, por que, fundamentado em que, por que razão, essas crianças e adolescentes, e não são nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, iriam dizer que é você te reconhecer. Por quê? Por bel prazer, pra ferrar com você, que elas nem conheceriam no caso? Eu não tava mexendo com ninguém, eu tava trabalhando, simplesmente. Mas talvez dentro dessa sua cachuleta aí, ó. Tem bastante colégio. Tem bastante colégio. Eu passo. Eu trabalho, onde é que eu tô passando, eu vou fazer, a pessoa às vezes acha alguma coisa... Uma pessoa, Osmar, é errar... Eu não tenho medo de estar aqui na frente das câmeras, porque eu sei que eu não fiz nada. Uma pessoa, uma criança, um adolescente, uma, é, 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 confundir a fisionomia de uma pessoa que vem praticando um delito, é uma coisa. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, apontando... Não é eu que estou apontando, não. São, estou, as vítimas estão aqui à minha direita, mas nós preservamos sempre as vítimas. Só que eu já estou visualizando quatro delas, entendeu? Então, todas essas crianças estão mentindo. Eu não estou dizendo que é você, o que eu estou dizendo é que todas elas apontaram você. Mas eu não posso nem passar em frente ao colégio. As vítimas relatam que esse indivíduo é o indivíduo que vem assediando as crianças na saída da escola. As vítimas reconhecem o veículo, bem como em datas anteriores já tinham anotado a placa do veículo. A nossa central de operações vem recebendo diversas ligações em torno de cinco horas, horário que as crianças saem da escola, aqui na região da Asa Leste. Não só no Jardim Paulista, bem como no Jardim Tropical, Jardim Santa Cruz, essa região da Asa Leste. Dando conta que um indivíduo em uma caminhonete montana vem passando em frente dos colégios e seguindo adolescentes. As meninas que se deslocam após a aula para a sua residência. E esse indivíduo vem, ele tira a roupa, em certa ocasião ele vem até se masturbar perto dessas adolescentes. E na data de hoje a nossa central de operações recebeu uma informação dando conta que o indivíduo estaria aos arredores do colégio José da Arte Costa seguindo essas adolescentes e simulando alguns gestos. Diante dessa informação, a minha equipe se deslocou para o local e localizou esse indivíduo. Quando eu me aproximei desse indivíduo, ele quis burlar que estava indo no salão de cabeleireiro cortar o cabelo. Eu fiz a abordagem nele e no momento da abordagem se aproximou uma mãe até a minha pessoa. E essa mãe passou a relatar a situação. Diz que há dias vem se preocupando com a filha. Não está conseguindo até mesmo nem dormir na residência em virtude dessa situação emocional e da situação de risco que a filha vinha correndo. Durante o atendimento dessa ocorrência ali, a gente estava esclarecendo os fatos, ouvindo a mãe. Apareceu mais uma garotinha junto com a sua avó e relatou a mesma situação desse indivíduo. Diante desse fato, a gente vai pegar ele e conduzir ele para a delegacia e apresentar para o delegado. Para o delegado ouvir as partes, abrir o inquérito ou fazer o fragrante. O delegado vai decidir a situação. A gente vai apresentar ele. Ressalta-se aqui para que as mães, os pais, os professores, as pessoas que cuidem do colégio, façam denúncia para a Polícia Militar. Porque tenha certeza que as equipes da Polícia Militar vão dar um atendimento, tentar localizar essa pessoa, fazer a prisão se necessário para descrecer esse tipo de coisa. Recentemente, aconteceu um caso em Ubiratã. Não estou relacionando esse caso de Ubiratã com esse. Mas, fica um alerta. A gente não sabe o que passa na cabeça de um ser humano. O que um cidadão desse pode fazer. Pode ser que esse cidadão de hoje não vá tomar essa atitude, essa atitude cruel que aconteceu com essa jovem na cidade vizinha. Mas, quem tiver uma informação, se ver isso, se os filhos chegarem na casa, relatando esse tipo de situação, informe a Polícia Militar. Que a gente vai deslocar uma equipe e a equipe vai para o local para ver igual o que está ocorrendo.